Eu me despeço garota querida Vou dizer adeus e vou levar meu batalhão Eu me despeço garota querida Vou dizer adeus e vou levar meu batalhão Digo pra você que por ti tenho paixão Eu só voltarei aqui só no próximo São João Digo pra você que por ti tenho paixão Eu só voltarei aqui só no próximo São João Não fique triste assim Não fique triste assim Eu deixei em casa alguém esperando por mim Não fique triste assim Não fique triste assim Eu deixei em casa alguém esperando por mim Vamos lá Eu deixei em casa eu vou levar meu batalhão Eu deixei em casa eu vou levar meu batalhão Eu deixei em casa eu vou levar meu batalhão Música 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 Música